O que é a Igreja Católica? É feito uma certidão diferente? Por exemplo, ele já é diferente e aos 15 anos se declarar Bahá'í. Ele quando nasce é feito uma certidão diferente? A gente tem essa certidão de nascimento que é dada para os pais, para que eles possam ter como uma lembrança desse momento. Quer dizer, é feita a certidão civil, uma certidão normal, civil, e é feita essa também, para que os pais tenham também... Eu uso sempre a religião católica para comparar para as pessoas poderem entender. Na religião católica as pessoas recebem algo assim, mas no batismo. Exatamente. Esse aqui no nascimento. No nascimento. Correto? Então, tá bom. Vamos passar dos 15 anos. Já passamos por ele. Sintonou o rapaz. Chegou aos 18 anos. Pronto. E aí, com 18, ele pode não só servir a fé, de repente, até por um ano, para que ele possa... que a gente chama de ano de serviço, em que ele vai para qualquer lugar do mundo para que ele possa realmente trabalhar fortemente pela fé. Ele pode sair de pioneiro e abrir determinada localidade ou servir dentro daquela comunidade para poder multiplicar as atividades Bahá'í dentro daquela comunidade. E também ele começa a ter a responsabilidade de participar da eleição Bahá'í. Então, com 18 anos, ele vai votar para eleger os membros da Assembleia Espiritual Local, daquela comunidade em que ele vive. Então, é a maioridade Bahá'í mesmo. Ou seja, ele começa a fazer um serviço, literalmente falando, ele coloca a mão na massa pela religião dele. Ele vai ter que ir a campo, aprender um pouco de cada coisa e também tem a responsabilidade de já votar para aquelas pessoas que vão comandar um ciclo. Exato. Perfeito. E aí, a Assembleia Local, ela é a administração no âmbito de um município, de uma cidade. Então, essa Assembleia é composta de nove membros que foram eleitos por essa comunidade. Eles vão, então, auxiliar a comunidade no desenvolvimento. Então, participa das festas de nove dias, organiza, auxilia no desenvolvimento do ensino, da educação das crianças, dos pré-jovens. Aí, com 21 anos, esse jovem, ele pode ser votado. Então, com 18, ele vota para eleger outras pessoas, com 21, ele pode ser votado. E aí, é uma responsabilidade muito grande, mas é incrível a oportunidade de você poder ser essa fonte em que, em consulta com os nove membros, vai auxiliar o desenvolvimento daquela comunidade. Eu acredito que não seja uma coisa muito difícil, porque, na verdade, os jovens de vocês já começam a ter responsabilidade desde os 15 anos. Então, aos 18, chegamos aos 18. O que se faz aos 18 anos? Eu acho que namora-se. O Bahá, pode namorar uma pessoa de outra religião? Pode. É uma escolha do indivíduo, ele que vai escolher quem é que vai perdurar por toda a vida ao seu lado. Mas, o namoro-bahá, ele realmente é para você pensar sobre aquele indivíduo que vai estar do seu lado, não só nesse mundo, mas também para os mundos de Deus. Então, é pensando realmente no casamento. Então, o casamento, ele é uma coisa bem simples. Ele vai só simplesmente declarar uma frase, que seria, anuiremos todos verdadeiramente a vontade de Deus. E aí, com os testemunhos, com a permissão dos pais, porque a gente entende também que é a união entre as famílias. Então, com essa junção das famílias, o casamento é feito. Então, isso é uma certidão de casamento, o Bahá. E ela tem efeito civil. Ah, ela tem efeito civil? Exato. Então, precisa só da assinatura do coordenador da assembleia local, dos testemunhas, a frase. E aí, esses nubentes, eles vão compor o casamento da forma como eles quiserem. Com orações, com os convidados. Só uma curiosidade. Mas, nas cidades, nos países onde vocês têm os templos, as pessoas devem se casar lá, perfeito? Podem também. E, por exemplo, Rio de Janeiro, o que não tem? Como é feito o casamento? Então, a pessoa escolhe onde ela quer fazer, a forma como ela quer fazer, como ela quer compor. Às vezes, faz em casa, com os próprios familiares. Às vezes, faz num salão. É por escolha dos nubentes mesmo. E quem realiza o casamento? Eles podem escolher uma pessoa à parte. E aí, o coordenador vai só assinar, o coordenador da assembleia local vai só assinar o documento. Ou ele pode convidar esse coordenador para que celebre. Normalmente, escolhe um amigo ou um parente e faz essa celebração. Ele que vai fazer todo o documento. O que eu achei mais legal é você ver que tem um valor jurídico normal. Exatamente. É uma forma de você legalizar o casamento. Então, ele tem efeito civil. E você precisa, lógico, fazer todos os trâmites anteriores. Mas é muito bacana porque você entende como a religiosidade é importante. E o nosso estado brasileiro... O Bahá aceita o divórcio, o desquite, a separação? É um processo que a assembleia local também é convidada a participar para que eduque essas pessoas que queiram se separar. E aí você passa por um ano, num processo de um ano, até tentativa para que volte esse amor, né? Mas caso não seja possível, realmente a assembleia vai acolher essas duas pessoas e aí é feito o divórcio. Bahá-olá não indica o divórcio, mas realmente se tiver muita necessidade, é importante que seja observada a necessidade das pessoas e aí se faça. Tá. Vocês têm a necessidade, obrigatoriedade de ir até algum templo de tempos em tempos? Um exemplo. Os muçulmanos, né, eles têm que ir até lá para poder, pelo menos uma vez na vida eles têm que ir à Meca, não é isso? Vocês têm essa obrigatoriedade? Isso. Uma vez na vida a gente precisa ir, então, em Israel, onde é o nosso local sagrado, e aí não só em Haifa, na cidade de Haifa, mas também na cidade de Bardi, que é onde fica o santuário de Bahá-olá. Em Haifa fica o santuário do Babi, que é essa imagem, e logo no outro lado da Bahia fica a cidade de Bardi, que é onde fica o santuário de Bahá-olá. Já foi? Já foi, em 2010. É realmente muito incrível, é uma oportunidade única, e como Israel é um país, assim, que tem várias religiosidades, você não só conecta com o seu íntimo Bahá-olá, mas também você tem a oportunidade de conhecer outras culturas, né? Espero que você volte em 2023 na caravana para conhecer. Tá. Então, sabemos que vocês têm essa obrigatoriedade. Vocês têm restrições de alimentação, ou de roupa, ou de comportamento? Vocês podem desfilar carnaval? Como é? Incrível. Então, a gente não pode... o Bahá-olá precisa se abster do álcool e do ópio, realmente é um mandamento, até para que a gente entenda o poder da nossa consciência, uma vez que tem um elemento que tire a nossa consciência, a gente deixa de ter o elemento do humano, né? Certo. Então, o ópio e o álcool, eles são abomináveis, assim, realmente não pode. A gente precisa ter as nossas leis e mandamentos, os preceitos nossos, a gente precisa realizar, e aí entender se aquilo dali faz bem para a nossa vida, se aquilo dali está de acordo com o que a gente entende que seja possível para a gente. Então, não tem nada que diga que não possa ir para carnaval. Eu, como carioca, gosto muito de carnaval. Mas, a gente tem que entender o que é bom, onde que a gente está, qual o momento que a gente está, se aquilo dali vai fazer bem para a nossa vida, se aquela situação em que a gente se encontra, se está ok para a gente. É muito bonito ver como o livre-arbítrio, ele é incentivado. Eu ia dizer isso agora. Vocês têm um incentivo imenso ao livre-arbítrio, né? Exato. Porque o ser humano, ele é composto de corpo e alma. E a alma, ela traz para a gente a nossa consciência. E isso é um dom dado para todo ser humano. Todo ser humano tem capacidade de entender o que é melhor. Por isso que, na idade da maturidade, ele vai escolher, decidir se ele vai ser barraio ou não. Então, é uma forma de você trazer o poder para a nossa vida. Então, quando você estiver em um local, será que esse comportamento é o melhor comportamento que eu poderia ter? E, inclusive, a gente tem uma forma de entender os parâmetros, que é olhando para Abdu'i Bahá. Abdu'i Bahá significa servo da glória. Abdu'i Bahá é o filho de Bahá-olá. Então, ele é o exemplo perfeito da vida Bahá-olá. Então, se a gente pudesse parar um minuto e pensar, será que esse meu comportamento está de acordo com o que Abdu'i Bahá faria? Algumas coisas a gente até pode começar a acalmar e pensar duas vezes antes de fazer, antes de usar, antes de ir, antes de se envolver. Porque aí a gente entende que a gente não precisa estar ali, que aquilo pode acontecer naturalmente, mas que a gente não precisa estar. Então, por exemplo, a vida político-partidária, dentro da comunidade Bahá, a gente não pode se envolver. A gente precisa, sim, respeitar o governo em que a gente vive, mas a gente não pode se envolver na vida partidária. Por quê? Porque a gente entende que dentro da religião a gente pode desenvolver a nossa comunidade de outras formas. Então, a vida comunitária é uma, a vida político-partidária é outra. Então, a gente não se envolve em política, por exemplo. Bem, passamos, né? Nascimento, infância, adolescência, adulto, casamento. Chegamos naquela fase que nem todos gostam de falar, mas como é o ritual de passagem de vocês, de morte? Então, dentro da comunidade Bahá, a gente entende que, da fé Bahá, a gente entende que é a vida após a vida. Então, vocês acreditam numa vida após a morte. Que a nossa alma, ela sempre tende a evoluir. Certo. Ela não acaba aqui. Então, da mesma forma como a gente, no ventre materno, a gente morre para o ventre materno e nasce para esse mundo, da mesma forma a gente morre para esse mundo e nasce para os próximos mundos de Deus. A alma, ela sempre tende a evoluir. E aí, o processo de... Quando a pessoa morre, a gente tem, então, algumas leis para esse momento. Então, a gente... Tem uma preparação desse corpo. Tem uma preparação. A gente envolve esse corpo ou em seda ou em algodão, para que ele possa ser nunca... O corpo é banhado. É, nunca cremado, né? Ele precisa ser enterrado. Então, vamos lá. A pessoa faleceu, morreu. Esse corpo é banhado. É. E aí... Depois, ele é envolvido em seda. Ou em seda ou em algodão. Branco. Isso. Certo. E aí, é colocado no caixão porque precisa ser enterrado. De preferência, se puder, voltado para a Raifa, né? Voltado para o nosso... Certo. Para o nosso terra sagrado. Para o quebler. E aí, essa pessoa, ela precisa ter, então, ser colocado nela esse anel. Que é um anel fúnebre. E aí, ele tem alguns dizeres para que ela, essa alma, seja assim, então encaminhada, né? Seria uma oração. Exato. E aí, as pessoas que estejam... Muito bonito. Junto desse... Não há necessidade de eu ficar com ele tão cedo. Exato. E aí, as pessoas que estejam junto, né? Desse indivíduo. Então, fazem as orações no momento do enterro. É a única oração que a gente tem congregacional. Que é a oração que é feita com todos que estejam juntos. Porque, normalmente, as orações a gente faz ou sozinha, em casa. Ou quando a gente está em mais pessoas... Essa é a única que vocês fazem todos juntos. É. Mas o corpo pode ser colocado num caixão. Isso. Precisa ser colocado. Porque alguns não podem. Isso. Precisa ser colocado num caixão. Certo. E ser enterrado. Nunca cremado. Perfeito. E aí, essas pessoas vão fazer as orações juntas. E a gente tem muita... A gente gosta muito, também, nessa questão de fazer as orações para as ancestralidades, né? Então, a gente faz orações para os mortos. Não só nesse momento do funeral, mas também em outras oportunidades. Para que a gente possa saber de onde que a gente veio, quem está com a gente, né? Quem anda do nosso lado e que está ajudando a gente a servir melhor. Então, sempre assim. Bem... Felizmente, nosso programa está chegando ao final. Como diz a Ináia, ele corre. E ultimamente eu tenho achado que ele está afunilando mesmo. Está afunilando. Ele corre. Mas eu acho que deu para a gente entender um pouco, né? De como é toda essa trajetória da vida Bahá. Achei muito bonita. Achei muito parecida com outras religiões. Claro que resguardadas de vidas individualidades. E... Mas, como eu disse, por serem as quatro isabrâmicas, a gente até entende que elas tenham esses mesmos segmentos. Quero agradecer a você mais uma vez por ter nos recebido. Óbvio que vamos voltar, porque não dá para a gente falar sobre tudo agora. E... Mas, mesmo assim, eu acho que ficou a mensagem. Exato. Principalmente da fé Bahá'í, que é uma religião que muitos ainda não conhecem. Mas é bem antiga e deveriam conhecer. E quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco aqui até agora, prometendo voltar na próxima semana, aqui na TV Alérgica, canal do Povo. Tchau. Tchau.